Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar passando aqui pra vocês uma estratégia pra você estar trabalhando especificamente no Campeonato Brasileiro. Essa estratégia galera, ela tá batendo demais no Campeonato Brasileiro, cara. Ela tá sendo muito assistível aí no Campeonato Brasileiro. A galerinha que está aplicando essa estratégia no Campeonato Brasileiro tá lucrando demais, tá enchendo o bolso de dinheiro. E eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje o quão essa estratégia é muito lucrativa. O quão essa estratégia tá batendo demais no Campeonato Brasileiro. E de que você tá perdendo tempo por não saber dessa estratégia. E de que você está simplesmente no mundo da lua por não saber dessa estratégia. Então fica aqui galera até o finalzinho desse vídeo. E galerinha eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado o link dessa plataforma pra vocês estarem aí ganhando dinheiro grátis todas as semanas. Isso mesmo galera, todas as semanas eles dão recompensas grátis só por você estar cadastrado na plataforma. E galerinha não se esqueçam aí de solicitar o bônus aí do primeiro depósito que é de até 500 reais. O valor mínimo pra você estar pegando esse bônus de depósito é de até 50 reais. E bom galera na hora que você estiver criando aqui a sua conta é bem simples. Vocês vão escolher um e-mail, uma senha e selecionar aqui a moeda que vocês querem. Se é reais ou dólares. Logo após isso vocês vão inserir o código promocional ativo. E pra inserir o código aqui promocional vocês vão caçar por essa opçãozinha aqui ó. Você tem um código de ativação e vocês vão clicar em cima e vocês vão inserir aqui o código ativo. Depois disso é só concordar com os termos e condições tá. É só concordar com os termos e condições. Aqui você clica em concordo e pronto, tudo pronto. E galera ainda tem mais tá. Aqui do lado vocês vão tá selecionando bônus de boas-vindas tá. Ainda tem um bônus aqui de boas-vindas pra você estar selecionando. Então é só vocês escolherem um desses dois bônus aí. Feito isso é só você clicar em registrar e pronto. Sua conta já está criada. E bom galera como é que vai funcionar essa estratégia que eu quero passar aqui pra vocês no vídeo de hoje. Tá cara? Primeiramente vocês vão ter de estar cadastrado aqui. Vocês vão ter de estar logado aqui na sua conta da Easy nessa plataforma aqui. Porque simplesmente como eu disse pra vocês. Vocês vão ganhar aí diversas recompensas semanais. Dinheiros aí. Grados aí todas as semanas cara. Então é uma coisa que realmente compensa. Porque vocês vão tá trabalhando. Pegando suas entradas normais nos esportes. Em futebol. E vão tá sendo recompensados. E assim que você tiver aqui na plataforma galera. Você vai caçar por opção. Essa opçãozinha aqui galera. Olha só. Essa opçãozinha aqui. Eu não posso falar o nome por conta do YouTube. Tá galera? Por conta do ioutube. Não me diga. Mas essa opçãozinha aqui. Como vocês estão vendo. Vocês vão clicar aqui. Vocês vão clicar aqui. E vai esperar carregar. É simples. Aqui ela já vai abrir pra gente. Um menu pra escolher os times. Eu vou tá aqui pegando como exemplo aqui pra vocês. Pra estar aqui explicando essa estratégia. No campeonato brasileiro. Porque essa estratégia ela vai funcionar no campeonato brasileiro. Ah mas eu só posso aplicar essa estratégia no campeonato brasileiro. Não. Você pode tá aplicando em qualquer campeonato. Mas como eu disse pra vocês. Essa estratégia ela é feita. O campeonato brasileiro. Essa estratégia tá. Os parâmetros que eu vou tá passando aqui pra vocês. Nessa estratégia. É justamente galera. Pro campeonato brasileiro. Porque eu não sei. Se em outros campeonatos vai funcionar essa estratégia. Porque a estratégia. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo. É justamente pro campeonato brasileiro. Tá. Então aplique mais essa estratégia aqui no campeonato brasileiro. A parte da análise. Eu me canso de falar. Eu acho que vocês já me enjoaram o cara de falar sobre análise aqui. Né rapaziada. Vocês já me enjoaram. Então galera. Eu acho que vocês não tem mais dúvidas aí. De como é que devem analisar uma partida. Né rapaziada. Porque em todos os vídeos aqui do canal. Eu já expliquei bastante. Tá. Eu acho que vocês já fizeram até me enjoar. E é bem simples da gente tá trabalhando com essa estratégia. Tá. Eu vou pegar aqui umas partidas como exemplo. E você vai aplicar galera. Que vai ter a série A e a série B. Você vai tá aplicando aqui na série A. Tá. Justamente na série A. Então bora lá. Eu vou pegar aqui essa partida do São Paulo versus o Santo. Pro dia 16 do 7 de 2023. Tá rapaziada. E bora lá. Bora tá selecionando aqui as opções. Pra gente tá aqui aplicando essa estratégia. Que é bem simples da gente tá aplicando. Pra gente tá lucrando. Tá principalmente a longo prazo. Essa estratégia é muito lucrativa. Tá galera. Principalmente a longo prazo. Essa estratégia é muito lucrativa. Tá. Vai ter partidas que não tem essa opção aí. Tá. Porque a chance. Né. A probabilidade de bater essa opçãozinha aí. Em determinadas partidas é muito grande. Então possa ser que você não encontre. Tá. Em todas as partidas. Com essa estratégia galera. Vocês sempre vão obter resultados. Com essa estratégia. Vocês sempre vão obter resultados. Bem satisfatórios. Beleza. Então bora lá. Tá selecionando. Eu vou já tá explicando aqui pra vocês. Uma matemática. Dessa estratégia. Os parâmetros dessa estratégia aqui. Tá rapaziada. Aqui também é bem simples. Não tem. Não tem segredo. Certo. Ó. Vai ter partidas que não vai ter. Essa opção. A opçãozinha que a gente quer. É. E vocês. Vocês vão selecionar. Rapaziada. Quatro opçãozinhas. Quatro times selecionados. Tá. Mas vai ter partidas que não vai ter. É. Essa opção em todas as partidas. Beleza. Vai ter partidas que não vai ter. Então o que é que acontece rapaziada. Vocês vão trabalhar justamente com odd mínima de 1 e 20. Justamente com odd mínima de 1 e 20. Como a gente tá vendo aqui. A estratégia. Ela vai funcionar mais ou menos assim. Porém. Qual. Quais são esses parâmetros que eu quero passar aqui pra vocês cara. E vocês vão selecionar no máximo em quatro times. Quatro equipes. Aqui tá super seguro de bater. Super seguro. A gente sabe que nessas quatro partidas aqui. A chance de bater um golzinho é muito grande. Mas é claro. Quando se trata aí de apostas esportivas galera. É. Não tem nada 100%. Tá. Então. Possa ser que dê errado aí. Mas é muito difícil. Tá galera. É muito difícil. Porque essa estratégia. Ela é muito assertiva. Tá. É praticamente possível de você não ganhar utilizando essa estratégia. Quais são os parâmetros que eu quero passar aqui pra vocês no vídeo de hoje. Parâmetros aí né. Pra vocês estarem trabalhando com essa estratégia. Tá galera. Eu vou aqui na Flash Score. E não é análise de partida. Tá. É justamente aqui. Eu vou caçar aqui um. Vamos ver aqui. Eu vou caçar. Deixa eu ver. Olha aqui ó. Dá pra ver aqui a rodada do brasileiro todinha aqui. Pra hoje que é domingo. E se a gente for observar aqui ó. Aqui você já teria ganho nessas duas partidas. E quais são esses parâmetros? É bem simples esses parâmetros. Vocês vão aplicar em quatro partidas por rodada. Tá. Em quatro partidas do campeonato brasileiro por rodada. Tá. Vocês vão pegar quatro partidas por rodada do campeonato brasileiro. Pra estar saindo um golzinho apenas na partida. Feito isso. Vocês podem aplicar. Podem pegar. E a odd mínima. Tá. Se passar não tem nada. Tá. Vocês podem estar pegando do mesmo jeito. Tem de dar galera. Uma odd aí. De 1,20 pelo menos. Uma odd de 1,20 pelo menos. E eu vou mostrar aqui pra vocês como realmente essa estratégia bate aí em quase 100%. Galera. E na maioria das vezes em 100%. Em todas as partidas. Sai um golzinho aí por rodada. Tá. Olha só. Vou pegar aqui a rodada de ontem. Pra gente ver aqui. Bora lá. Vou estar caçando aqui a rodada de ontem. Vocês não vão aplicar na série B. Só na série A. Não na série B. Só na série A. Beleza? Aí vocês devem estar dizendo. Ah. Mas deu uma odd pouca. Vocês vão trabalhar galera. Com essa odd pouca. Vocês pegando ali uma porcentagem de 20% no dia. Já é lucro cara. 20% no dia. Eu não sei. É claro. Quanto é que vocês vão investir. Posso ser que vocês investam mais. Menos. Cara. Mas dá pra vocês lucrar do mesmo jeito. Ah. Mas eu tenho banca pequena. Dá pra lucrar do mesmo jeito. Olha aqui ó. Você teria pego aqui ó. Você teria ganho na rodada de ontem. Hoje provavelmente. Tá um pouco mais truncado. Mas provavelmente vai sair gol. Porque. Como eu disse pra vocês. Vocês sempre vão analisar as partidas. Né. Eu já cansei de falar sobre esses requisitos aí. De análise. Que vocês vão ter que fazer em todas as partidas. Você já sabe aí. Como funciona mais ou menos. Tá. Então não precisa nem eu falar. É. É claro né. Que você também vai trabalhar dentro do gerenciamento. Tá galera. Mas essa estratégia. Dá pra você colocar um dinheirinho mais avantajado. Tá galerinha. Que realmente. Trabalhando aí galerinha. Com 100 pila. 100 pilinha. 100. 50 pilinha. Dá pra vocês pegar uma renda por dia. Dá pra vocês pegar uma renda por dia. Vocês pegando aí galera. 20 reais por dia. Porque vocês vão trabalhar com 20%. Então aqui o odd de 1 em 20. Vocês colocando aqui galera. Vocês colocando aqui 100 pila. Vocês vão ganhar 21 reais aqui ó. Tá vendo. Aqui já tá 21. Mas tava 1 em 20. Então. É. É uma estratégia que realmente compensa. Tá. Vocês vão aplicar por rodada. Por rodada. Tá galera. Vocês vão tá aplicando. Essa estratégia por rodada. Esse vai ser os parâmetros. Dessa estratégia. Beleza. Eu espero galera. Que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa estratégia. Aqui na tela. Eu vou tá deixando mais duas. Outras estratégias. Que eu tô super recomendando. Pra vocês. E que eu tenho certeza. Que vocês vão gostar bastante. Tchau.